Hoje é dia das crianças, parabéns você que é uma criança com 70, 60, 50 Eu não me consigo, ó, dá uma olhada no estado Eu sou isso aqui, olha, dá uma olhada, olha isso aqui Dá uma olhada, já fiz quatro choral aqui hoje Olha o Shrek, que beleza que ele tá O Angelão, olha o nosso Superman aqui no canto, ó lá Vem lá do Rio de Janeiro, mas é bonito demais, ó Que simpatia, mas ó Quem tá no palco com a gente aqui no Encrenca, ao vivo pro Brasil inteiro São os dois amigos, que a gente não pode nem chamar mais Caju e Cazene E qualquer outra coisa que não seja amigo E vocês lançaram um disco de criança, Caju, que eu saio pra ler Verdade, não é? CD novo agora Vamos lá Pode tocar? Sapeco novo, vamos embora, rapaziada Sapeco novo, rapaziada Na salva, sim Aí boladinha Foi pintou lá da lagoa Foi pintou lá da lagoa Morava no alto do céu Morava no alto do céu Seu destino era um caminho Seu destino era um caminho Clor de laranja e maçã vermelha Clor de laranja e maçã vermelha Foi pintou lá da lagoa Foi pintou lá da lagoa Morava no alto do céu Morava no alto do céu Seu destino era um caminho Seu destino era um caminho Clor de laranja e maçã vermelha Clor de laranja e maçã vermelha E hoje é domingo E o cachimbe é de ouro O touro é valente A gente é fraco E o buraco é fundo Hoje é domingo E o cachimbe é de ouro O touro é valente A gente é fraco E o buraco é fundo Nesse swing Vejo as crianças dançando Menina fazendo roda E os meninos brincando A criança joga bola E se na pista E o outro É outro playback não Olha a cabeça E o buraco é fundo Hoje é domingo E o cachimbe é de ouro O touro é valente A gente é fraco E o buraco é fundo Olha a coisa linda É o super bem A gente é fraco Ai, super bem Tá bom O touro é valente, a gente é fraco, e o buracapu, hoje é domingo, e o caquimbra de ouro, o touro é valente, a gente é fraco, e o buracapu, lata de caju e castanha. Hoje é domingo, e o caquimbra de ouro, o touro é valente, a gente é fraco, e o buracapu, hoje é domingo, e o caquimbra de ouro, o touro é valente, a gente é fraco, e o buracapu, hoje é domingo, e o caquimbra de ouro, o touro é valente, a gente é fraco, e o buracapu, hoje é domingo, e o caquimbra de ouro, o touro é valente, a gente é fraco, e o buracapu, e o buracapu, hoje é domingo, e o caquimbra de ouro, o touro é valente, a gente é fraco, e o buracapu, e o buracapu, hoje é domingo, e o buracapu, hoje é domingo, e o buracapu, hoje é domingo, e o buracap É um CD só pra criança, um CD especial agora que nós fizemos. Aproveitar e mandar um beijão pra todas as crianças hoje, né? No seu dia tão maravilhoso, um dia tão especial. Com certeza. É um dia especial. É verdade. E esse aí é um presente que o Caju e Castanha dá prazer pra todas as crianças. É isso aí, muito bom. É isso aí. Vamos fazer um repente ao vivo? Vamos lá. Vamos fazer? Quer fazer? Vamos fazer pras crianças? Vamos fazer? O que você quer? Vamos fazer o seguinte. Do que você quiser? Vamos fazer o seguinte. É. É o quê? Vamos fazer? Vamos fazer? Eu duvido você dizer ralaralarorali. 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 O rapa ripa, rapa rampa, rampa rampa, rampa ripa, rapa. É campacampa, capa, 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 capa. Campacampa, é cata que tampa estampa, sacuda machuque e pisa. Visão avisou, avisa e pode vir, quer entender. Duvido você dizer Duvido você dizer Eu duvido você dizer E duvido você dizer E a tenda é unha que é mágoa Vagre o pago, vem que ela descansa Pé que matela, fico forte e coração Sua nota é sertão Ana Maria, rica, bola, poma, imagina Mesas práticas com o meio Duvido você dizer Eu duvido você dizer Eu duvido você dizer Eu duvido você dizer Agora essa daí tá muito fácil Tá fácil? Tá fácil, vou ensinar outra melhor assim Gulugulú, gulugulá, gulugulê Gulugulê, gulugulá, gulugulú Olha gulugulú, gulugulê, gulugulá Então me cuidado que é pra língua não travar você Gulugulú, gulugulá Eu esqueci tudo que era pra falar Gulugulú, gulugulê, gulugulê Gulugulê, gulugulá, gulugulú Olha gulugulú Mulher de amigo meu É instrumento musical Trato carinhosamente Delicadamente Que papo é esse? Que isso, seu Agostino? Mulher de amigo meu Mas é o que, gente? Eu não ouvi Mulher de amigo meu Como é que é? Eu vi a cara É vocês que tão falando Eu não tenho nada a ver Sensacional Caju e Castanho em greca Ao vivo No playback Os caras mandam Tem padaná Tá certo? Vai cair, fica aí Vai embora não, Caju Fica aí